E aí, tá com saudade do MotoGP? Hoje é um período de 5 semanas de férias, o Mundial de Moto Velocidade fez volta nesse fim de semana para recomeçar a temporada com o grande prêmio da Stira, que vai ser a primeira de duas paradas na Áustria, assim como aconteceu no ano passado. Pelo que a gente viu na primeira metade desse ano, é fácil dizer que o Quartararo é o favorito para o campeonato, afinal, ele foi o piloto que mais venceu, foram 4 vitórias, ele tem a liderança do Mundial, tem 34 pontos diferentes para o Johan Zarco, então é claro que ele começa nessa segunda metade da disputa em uma posição favorável, só que é muito cedo para a gente dizer que alguma coisa foi definida em 2021. O campeonato está aberto, não só pela quantidade de pontos que a gente ainda tem em disputa, mas muito mais pela configuração da MotoGP. A gente sabe que hoje é um campeonato com 6 fábricas fortes, as equipes satélites, embora tenham lá as suas diferenças, elas não são exatamente satélites como elas costumavam ser no passado. Hoje em dia uma equipe satélite é perfeitamente capaz de ameaçar um piloto de fábrica, capaz de brigar pela vitória, de roubar pontos. Então tem toda essa configuração que mantém as coisas numa disputa elevada, numa dificuldade maior para quem está na liderança do campeonato. Além disso, como cada vitória vale 25 pontos, qualquer abandono já corta muito mais a diferença, então ainda não é uma coisa lá muito confortável. Mas eu acho que a gente tem que começar primeiro olhando para a performance do próprio Quartararo. No ano passado a gente viu que ele não conseguiu ser um piloto regular, ou ele vencia ou ele ia muito mal. Pela primeira parte desse ano a gente viu um cara muito mais maduro, apesar dele ser um dos mais novos do grid, ser um jovenzinho, ele conseguiu um nível de maturidade que ele não tinha em 2020, então isso foi muito importante na primeira parte do ano. E se ele continuar assim, então a gente tem aí mais um indício de que pode ser o fim de um jejum da Yamaha que vem desde 2015, que foi aquele polêmico título do Jorge Lorenzo na disputa contra o Valentino Rossi. Mas ele vai ter que ficar muito de olho na concorrência, especialmente do lado da Ducati. A Ducati foi bem na primeira parte do ano, mas eu acho que a gente saiu ali com uma sensação de decepção. O Jack Miller tinha liderado a pré-temporada, tinha ido super bem na pré-temporada, abriu o ano rotulado como favorito, e ele mesmo estava feliz com o rótulo de favorito, mas ele não conseguiu mostrar a performance que era esperada na primeira parte do ano. Não está tão atrás na classificação, o Jack teve um início de campeonato pior, depois ele conseguiu se encontrar, melhorou ali, conseguiu crescer na classificação, hoje os Ducati estão bem na frente, não só o Zarco e ele, mas também o Francisco Bañaia. Então tem uma posição boa da Ducati, mas também é preciso dar um passo à frente. Zarco ainda não venceu, Peco ainda não venceu. É importante que eles consigam tirar isso do caminho. A gente vê, pela história da MotoGP, pelo menos a história recente, isso acontece também em Moto2, Moto3. Sempre que um piloto vence, a primeira parece que desencanta e aí sai conseguindo outras pelo caminho. Então seria importante para eles, também nesse sentido, nessa superstição, vamos colocar assim. Mas não é só isso, além de recomeçar o ano numa pista que é favorável à Ducati, a gente tem também a KTM, que no ano passado foi super bem, no Red Bull Ring, foi onde eles conseguiram uma vitória importante com o Miguel, tem um cenário ali favorável para eles. Mas acho que a grande diferença da KTM reside mesmo no passo que eles deram desde o Mugello. A KTM começou o ano muito mal, especialmente porque ela não conseguiu se entender muito bem com o pneu que a Michele trouxe para esse ano. Fizeram uma mudança no chassi e aí as coisas começaram a andar, especialmente do lado do Miguel. O Miguel foi o grande destaque da KTM na primeira parte da temporada. O Binder não está tão atrás na constituição, eles estão até parecidos, mas o Miguel foi o maior destaque, o Binder ainda precisa dar um passinho a mais, mas é também alguém que vai ameaçar essa reta final da temporada porque é alguém que pode roubar ponto, que pode mudar um pouco ali o cenário da disputa. Do lado da Suzuki, eu acho que também é fácil a gente rotular como uma decepção, até porque os caras estão defendendo o título. E não parece que eles estão defendendo o título, pelo menos não com unhos e dentes, como a gente poderia supor. A Suzuki não está exatamente fazendo feio em uma parte do boxe, porque o Alex Rins basicamente não parou na moto, então a gente precisava de um Rins mais forte, um Rins melhorzinho, a gente esperava por isso, pelo menos. Isso não aconteceu. O Mir, não é que ele foi mal de tudo, mas ele também não foi bem como a gente esperava de um campeão vigente. Eu acho que deixou a desejar. Mas, depois de muita espera, a Suzuki está colocando na pista, a partir desse fim de semana, lá no Red Bull Ring, o dispositivo Roll Shot. Para quem não sabe, é um dispositivo que baixa a moto. Começou sendo pela traseira, que era para ajudar na largada, depois passaram para a dianteira também. Então, ele facilita muito em termos de performance, porque na hora da largada ele evita o wheelie, que é uma coisa que faz perder tempo ali, faz perder performance na hora da largada. Assim como a Yamaha, a Suzuki tem uma filosofia de motor de 4 cilindros em linha. Então, é um motor que não é o mais potente do pedaço, os V4 acabam sendo muito mais potentes. Então, ela precisa de outro tipo de ajuda para conseguir não perder tanto na largada. A largada tem sido importante para a Suzuki, até porque eles não classificam tão bem. Então, eles precisam conseguir uma boa saída para ter a oportunidade de brigar com a concorrência. Então, esse é um ponto importante. Mas, eu acho que o que mais vai ser decisivo nessa segunda metade da temporada, é um rapaz que chama Mark Marques. O Marques passou 9 meses longe da MotoGP por conta da fratura no braço que ele sofreu no ano passado. Voltou esse ano a partir de Portugal. Só que ele não voltou sendo aquele Marques que a gente conhecia. Claro que a gente esperava que ele tivesse algum tipo de déficit físico por conta do tempo em que ele teve que ficar parado por conta das três cirurgias. Mas não foi só isso. Ele teve um déficit físico importante. Só que ele também sentiu uma lesão antiga que ele tinha no ombro. E aí, a performance acabou não sendo aquela que a gente conhecia. Quando ele partiu para as férias, ele partiu confiante de que seria a primeira oportunidade dele de descanso, porque apesar dos nove meses distante, ele não teve exatamente a chance de descansar, porque ele estava ocupado, tentando se recuperar. Então, agora ia ser isso. Ele ia poder descansar e poder treinar. Ele mesmo falou que seria basicamente a pré-temporada dele nessa época. Então, foi isso que ele fez. Ele conseguiu voltar a andar de moto. Ele falou que ele voltou a andar de motocross. E que ele vem melhor e mais forte para essa segunda parte da temporada. Para quem gosta de ver Marcos ganhando, para quem gosta de ver Marcos brigando, é uma baita notícia. Só não é uma boa notícia para quem está brigando pelo título. Porque aí é alguém que, se não tem mais chance de brigar pelo título, porque agora ele já está muito atrás do disputo, então acho que é um pouco complicado a gente olhar para o Marcos como um postulante, é alguém que certamente pode atrapalhar. Ele pode roubar pontos de um, de outro e aí meio que ajudar a definir os rumos do campeonato. Então, esse é um aspecto para a gente ficar muito de olho nessa segunda metade do campeonato. Outra coisa que vai ser curioso ver, como é que vai ser a relação Vinales e Amarra? Vinales pediu para ir embora. Vai deixar o time no fim do ano, na metade de um contrato, porque ele tinha um contrato para 2022. Então, como é que vai ser essa reta final? Por enquanto, a Amarra não fez o que a KTM fez com o Zarco lá atrás. Mas não dispensou, vai manter ele, pelo menos por enquanto, vai manter ele na moto. Mas eu não espero ver grandes saltos do Vinales, até porque ele estava muito perdido com essa moto e não acho que ele vai se reencontrar só porque ele teve a notícia de que ele vai embora. Ainda assim, seria bom vê-lo andando mais para frente, porque a moto não é tão ruim para que ele não possa fazer isso. Ele claramente tem dificuldades com ela e claramente a maior parte dos pilotos da Amarra tem dificuldade com a M1 de hoje, mas o Quartararo está aí provando que dá para ir bem com essa moto. Então existe ali um potencial de melhora, vamos esperar que ele consiga. Não acho que ele vai poder ameaçar tanto a situação ali do Quartararo, mas é para ficar de olho. A gente tem também o destino de Valentino Rossi, que a gente ainda não sabe qual será, né? O Valentino sempre indicou que a performance ia determinar o que ele faria da carreira a conseguir, então pelo que a gente viu na primeira temporada, parece muito aposentadoria. Mas não é como se ele não tivesse oportunidades, né? Ele tem a chance de ir para a própria equipe dele, né? De assumir a outra vaga da VR46, continuar mudando para a Ducati. Tem quem diga que é isso que ele vai fazer, tem quem diga que ele vai parar. Então são cenas dos próximos capítulos. Assim como a Aprilia, né? A Aprilia melhorou bastante nesse ano, então a gente ainda tem que ver se a melhora foi o suficiente para eles conseguirem o primeiro pódio. Principalmente eu acho que deveria conseguir, porque o Alex Pargaró merece muito pelo trabalho que vem fazendo nos últimos anos. Nesse fim de semana em especial a gente tem duas novidades, mais ou menos novidades. Calcrúcio está de volta, porque ele vai substituir o Franco Morbidelli por três corridas, por enquanto, né? As duas na Áustria e a de Mizano, porque o Franco fez uma cirurgia no joelho e ainda está em processo de recuperação. E a outra notícia, que essa é para a felicidade geral de todo mundo, acho, é que o Dani Pedrosa vai correr nesse fim de semana. Aí você pode falar, nossa, mas o Pedrosa já parou tanto tempo. Ok, eu entendo, também não estou esperando que ele vença a corrida, mas a gente nunca viu o Pedrosa andando com outra coisa que não seja a Honda. Então eu estou super curiosa para ver como vai ser o Pedrosa em cima de outra moto, né? Porque desde 125, 250, a carreira dele toda foi feita em cima de moto da Honda. É a primeira vez que a gente vai ver o Dani Pedrosa correr no Mundial de Moto da Cidade com uma outra marca. Acho que essa é uma curiosidade que ficou da carreira dele, então dessa vez a gente vai ter a chance de matar a curiosidade. Claro que ninguém está esperando que ele tenha uma performance grandiosa, ele já está aí muito tempo sem correr, deve faltar aquele ritmo que a gente já via na pré-temporada que ele não estava no mesmo ritmo dos pilotos tradicionais, dos pilotos fixos, permanentes. Mas, de qualquer forma, a gente vai ver o Pedrosa com outra moto que não a Honda e eu estou super curiosa para ver o que vai acontecer. Bom, o resumo é basicamente esse. O Quartararo está bem, tem vantagem, fez um bom primeiro ano, mas o título não está definido e a segunda parte da temporada promete ser muito melhor do que a primeira. Me conta aí o que vocês acham e a gente se vê na próxima. Valeu! Tchau! 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 Tchau!